Eu vou usar no total um metro de viscose para fazer essa blusa, eu vou usar essa minha blusinha azul para fazer o corte, tá, como molde, eu tenho aí duas dobras, eu vou iniciar o corte do decote e por enquanto vai ficar assim, depois eu vou fazer uma alteração no decote, vou descer o corte do ombro já aproveitando e fazendo a minha manguinha que vai ficar junto, tá, eu vou descer aí reto só para acertar o tecido e na altura da minha cava eu vou definir a largura da minha manga, então a partir daí eu vou descer um pouquinho o corte levando até uns 3, 4 dedos abaixo da minha cava, já na lateral eu vou acompanhar essa blusa que eu estou usando como molde porque eu quero a mesma largura, tá, então a largura você decide, eu vou deixar aí uns centímetros de margem de costura nas laterais e na bainha e na barra eu estou deixando a mais para fazer minha bainha, já no decote eu vou descer 6 centímetros mais ou menos, 4 dedinhos, tá, e vou alterar o corte, eu vou cortar mais um pouquinho porque eu acabei cortando de um jeito que eu não gostei, então eu vou deixar o decote no estilo canoa, frente e costas. Com o restante do meu tecido, esse pedaço que me sobrou, eu vou cortar a continuação da minha manga, eu tenho mais ou menos aí uns 30, 35 centímetros de comprimento, eu vou acertar esse meu tecido que está torto, vou cortar esse pedacinho e vai ser somente isso, tá, agora eu vou dividir essa quantidade no meio e eu vou ter dois retângulos, dois retângulos, tá, tem mais ou menos aí 75 por 35, essa vai ser a quantidade que eu vou usar para fazer a continuação dessa minha manguinha. Agora eu vou deixar assim, frente e costa, estampa com estampa da minha blusa e vou costurar os ombros e vou costurar as laterais. Eu vou aproveitar e vou costurar também essas faixas, esses retângulos que eu vou usar para a continuação da minha manga, vou colocar assim direito com direito, estampa com estampa e vou fechar costurando essa parte que ficou aberta. Com retalhos que me sobraram, eu vou cortar viés para fazer o acabamento do meu decote, eu vou cortar tiras na diagonal do meu tecido, assim eu pego elasticidade. Tiras de 3 centímetros de largura. Então eu vou emendar uma tira na outra para fazer o acabamento do meu decote. Você pode também usar o revel como acabamento, tá bom? Já na máquina eu vou adiantar todas as costuras que eu preciso para levar de novo para a mesa. Então eu vou fechar aí os ombros, as laterais, eu vou fechar aquela abertura das minhas faixas, da continuação das minhas mangas, eu vou franzir aquela faixa também, vou fazer bainhas, tá? Então eu vou adiantar tudo aí, ó. Então eu vou fazer bainhas, tá? 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 E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Costurei E aí 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 Eu prefiro fazer o acabamento assim com viés Tá Então vou costurar o viés por toda voltinha Eu vou deixar assim essa tira, estampa com estampa, uma de frente pra outra, e vou costurar por toda a volta do meu decote. Depois de costurado, eu vou dar piques com a tesoura por toda a voltinha na margem da costura, pra eu poder jogar esse viés pra dentro e rebater essa costura. Aí, como acabamento do viés, eu joguei a pontinha uma por cima da outra, tá? Agora, somente dobrar a beiradinha do viés, dobrar todo o restante pra dentro, e passar um pês-ponto por toda a voltinha. Pês-ponto é aquela costura bem rente, tá? A dobrinha que você fez. Tá aí. Agora, vamos para o acabamento da barrinha da manga. Você pode passar um elástico por dentro dessa bainha, aquele elástico bem fininho, ou você pode deixar a barrinha da manga assim, soltinha. Aqui, eu vesti pra mostrar a barrinha da manga solta, como fica. Vai ficar uma manguinha larga. Eu gostei muito da barra da manga assim, toda larguinha, mas depois eu passei o elástico pra mostrar também. Mas eu gostei mais assim. E a blusa ficou bem compridinha, eu deixei 70cm de comprimento para essa blusa. Então, aqui eu já passei o elástico por dentro dessa bainha. Vou fazer aqui desse lado. Então, eu vou descosturar uns dois pontinhos. Eu vou passar um elástico bem fininho, ele tem meio centímetro de largura. Eu vou deixar uma largura confortável para o meu braço, tá? Com a ajuda de um grampo de cabelo, eu vou passar ele por dentro da bainha da minha manga. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E a blusa está pronta. Passei o elástico por dentro da barrinha da manga. Eu vou deixar aqui no meu corpo pra vocês verem. Então o resultado ficou assim. Então qual você achou mais bonito? Com elástico ou sem? Ela toda soltinha, larguinha. Eu gostei também assim, mas acho que eu prefiro sem. O decote ficou canoa, então ele ficou batendo aí ombro a ombro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe aqui embaixo o seu like. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.